Aiua, ei, 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 aiua, bora Aiua, ei, 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 aiua, ei, ei, ei Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Abrindo a casa, abrindo a vida Pedro, abrindo a Pedro, abrindo a Alexandra Atirei meu mar de Noronha Mas de jeito onde eu me sinto por inteiro Eu acordo com a ressaca guerra Que explode na cabeça Eu me lembro ao milagroso dia Essa é a luz que eu preciso, Ramonzinho Luz que ilumina, crê nos ajuízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, crê nos ajuízo Contar com a maré, sem se distrair Tristência, pesada, sem se entregar Só o ar vai passar Só o ar vai passar Só de novo Desvenando verdades de criança No momento bom Jocar com a maré, sem se distrair Na verga é preciso, senão A rotina te cansa Tristência, pesada, sem se entregar Aiua, ei, 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 Um anda, a séria, a outra Acima, olha pro mundo Acima, olha pro mundo É... Abrindo a casa Que isso a vida Tá ouvindo a minha vida Abrindo a casa Meus amores Tá ouvindo a minha vida Boa, calma Mas minha gente já viu o corpo inteiro Pode ser de deficiência do corpo inteiro Eu acordo com o amor Eu ressaque a guerra Que esplode na cabeça E não me renda ao milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina E me dá juízo Ei, 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 ei Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crimos da juízo Que ilumina E me dá juízo